Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus santificados seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal De fato se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeste Uma das coisas mais importantes e impressionantes É o fato de que Jesus une o céu e a terra Coloca o convite ao perdão aqui na terra E liga esse perdão a nossa capacidade de acolher o Pai do céu que nos perdoa Mas condiciona uma coisa com a outra É necessário manter a vida de tal forma com essa característica do perdão De uns para os outros É o convite forte que nosso Senhor nos faz Ao rezar o Pai nosso Faz se necessário da nossa parte Buscar a coerência com as palavras que nós dizemos Sem tal coerência Nós comprometemos o nosso relacionamento com o próprio Deus Não é possível receber o perdão Se nós não nos comprometemos também com o perdão É claro que o perdão de Deus é infinito Deus é eterno Ele tem uma capacidade de perdoar infinitamente maior do que a nossa No entanto, é olhando para o perdão que vem de Deus Que nós também aprendemos a perdoar Aqui nesta terra É palavra de vida eterna Amém